No pátio da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, mais um veículo foi apreendido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Estado. Este veículo é considerado um dos mais completos em relação à tecnologia e segurança. O carro tem inclusive teto solar. A apreensão foi realizada na última sexta-feira. O veículo custa cerca de R$ 200 mil e foi vendido por R$ 30 mil. O veículo foi apreendido na cidade de Bacabau, no Maranhão. O veículo foi abandonado pelo proprietário. Os trabalhos foram realizados pela Polícia Civil do Estado do Piauí e do Maranhão. A polícia já identificou o proprietário do carro, que ainda não se apresentou. Todos os carros informados pelo banco Mercedes foram apreendidos, além de outros carros que nós conseguimos angraiar elementos e demonstrar que também são objeto de fraude. Sexta-feira nós estaremos entregando esse inquérito para a Justiça, inquérito já relatado. E até agora apenas três pessoas demonstraram a boa-fé. Essas outras pessoas que estavam na posse desses veículos têm até sexta-feira para apresentar documentos e demonstrar essa boa-fé. Caso contrário, serão indiciados pelo crime de receptação. Sobre a possibilidade da associação criminosa também estar envolvida com a falsificação de documentos de imóveis, a polícia não confirma, mas também não descarta essa possibilidade. Até porque o objeto da nossa investigação é os veículos adquiridos com documentos falsos, mas nada impede que, posteriormente, nós angariamos elementos para demonstrar essa falsificação de escritura pública e se abre uma nova investigação para o que está sendo ventilado.